Tenho dúvida alguma de que o espírito do engano está solto e que vai levar muita gente para o inferno. Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Quero acompanhar com você esse vídeo aí, tá muito forte. Gente, as pessoas estão perdendo a noção. Nós já iremos acompanhar, mas antes, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos dê essa força aí. Também ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal. Não se esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo. Deixando a sua curtida, o YouTube vai impulsionar esse vídeo para demais pessoas. E também, ao final do vídeo, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. É um vídeo que todo cristão deve se posicionar sim. Veja aí. E eu combinei com Deus que eu vou ser uma pessoa amável, honesta, boa mãe, boa filha, boa esposa. Fiel, sincera, verdadeira. Vou ser uma política que vai trabalhar de verdade para ajudar as pessoas. Vou salvar vidas. Se no final de tudo isso, Deus olhar para mim e falar assim, então, você foi incrível, fez tudo o que eu queria que qualquer ser humano fizesse. Mas, como você é trans, eu vou te mandar para o inferno? Eu vou com prazer, porque daí ele não é Deus. Então, eu vou ser maravilhosa. Se Deus quiser mandar para o inferno, quem está perdendo é ele, porque eu sou incrível. Com toda certeza. E olha também, se a gente for para o inferno com toda essa galera, eu quero dizer, se a gente for para o céu com toda essa galera, eu também prefiro para o inferno. Eu prefiro mil vezes. Eu prefiro que a gente vá... Eles riem. E, na verdade, pode ir rindo mesmo. Continue rindo. Continue debochando da palavra de Deus. De Deus, porque se uma pessoa em sã consciência, que se diz cristã, cristão, não entende essa postura aqui como uma zombaria, um deboche para com Deus, porque a Bíblia, ela nos mostra, assim, quem é Deus, a sua vontade, como ele age, o que Deus pensa, a respeito de vários assuntos. E, mesmo assim, a pessoa sabendo disso, ela zomba dessa forma aqui, ainda dizendo que é bonzinho, né, o boazinha, né, dizendo que é Deus é que está perdendo. Mas, enfim. Inferno, faça uma festa lá. Vamos continuar acompanhando. Ah, já pensou, assim, eu chego no céu e encontro o Marco Feliciano, e falo, não, abre essa porta que eu quero descer. Não, por favor, por favor, me dá um tobogã, me dá um vibe, eu vou direto. Vou direto, sem problema, vou com dignidade. Eu não conheço... Olha isso, gente. Elas falam em tom de deboche sobre o céu, sobre o inferno, e, por último, citam o meu nome, dizendo que não gostariam de me encontrar lá no céu. E, se isso ocorresse, elas prefeririam ir para o inferno. Quanto amor. Olha a resposta do pastor, hein. Primeiro, é muito triste assistir isso. Pessoas que dizem sofrer preconceito por serem como são, usaram de preconceito contra mim por ser quem eu sou. E o que eu sou? Um cristão que lê, crê e prega sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia que condena os pecados, sejam eles quais forem, mas que dá aos pecadores a chance do arrependimento e o abandono dos seus pecados. E que, se não se arrependerem, por fim serão condenados eternamente. Deus é amor, mas também é justiça. O profeta Naum, no capítulo 1, no verso 3 do seu livro, disse assim, O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, para estas duas pessoas do vídeo, eu digo, se vocês aceitarem Jesus como seu Salvador e seu Senhor, se arrependerem de seus pecados, incluindo este de preconceito contra mim, vocês irão para o céu, e quer queiram, quer não, eu estarei lá, pois eu estou me esforçando para chegar. Sou imperfeito. Mas se vocês não aceitarem Jesus como Salvador, e também como seu Senhor, e eu enfatizo aqui, porque aqui está o segredo, todos querem um Salvador, mas poucos querem um Senhor, pois para chamar Jesus de Senhor, você precisa obedecê-lo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer as suas leis, se não se arrependerem de seus pecados, se não obedecerem a sua palavra, então vocês serão condenados eternamente, pela mesma palavra. Agora, sobre esta versão que vocês têm a mim, vejam o que a Bíblia diz, João Apóstolo, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20, disse assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João está dizendo, que se vocês dois, que dizem que amam a Deus, mas que me odeiam, ao ponto de não me querer, lá no céu com vocês, ele diz que vocês são mentirosos, e olha o que o mesmo João disse, sobre os mentirosos, em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama, e comete a mentira, diferente de vocês dois, eu ficarei muito feliz, de encontrá-los, lá no céu, mas sobre o inferno, se soubessem o que é de verdade, nem brincariam com isso. Meus irmãos, olha o vídeo, foi esse aí, e aí, qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão, a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários, é exatamente, o que o pastor Marco Feliciano, falou aí, infelizmente, na minha visão, as pessoas, têm perdido, totalmente o senso, do que de verdade, é o verdadeiro evangelho, interessante, quando eles frisaram aí, ah, nós não cremos, no Deus da Bíblia, interessante, que eles acreditam em um Deus, mas, eles se baseiam sim, no Deus da Bíblia, porque, a Bíblia que nos ensina, que Deus é amor, porque logicamente, o Deus do Alcorão, eles não querem, porque sabe, que lá, nessas outras religiões aí, principalmente orientais, sabem qual é, o castigo, para pessoas que pensam, de determinadas formas, mas enfim, o cristianismo, ele é aberto a todos, e as pessoas podem falar, o que quiser, exatamente, porque Deus é amor, e que Deus nos deixou, ele enviou o seu filho, mas deixou a cada um de nós, a escolha, se nós iremos querer a graça, ou não iremos querer, ou iremos desprezá-la, cabe a nós decidirmos, a cada dia, o que nós queremos, Deus não obriga ninguém a nada, porém, ao final da nossa vida, nós iremos ter que prestar contas, de cada atitude, de cada palavra, que nós proferimos, então está aí, esse foi o vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal, e ative o sininho das notificações, que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho